Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Eu fico todos com Jesus Cristo. Bom dia. Bom dia. É, aí tá tendo um leitinho aí, né? É. Aí a vó que esconde leite, é? É. É pouco. Dá pouco leite também. Aí como é teu nome? É Demir. É Demir. Aí tu são os amigos do rapaz aí, né? Sou. Aí sempre ajuda, né? Eu sou do ar. Tá bom, rapaz, irmão. Esse aí tá bom, rapaz, mandei lá, hein? Eu sei. Como é o nome dessa vaquinha? Eu chamo de Guiné. Guiné, né? Eu solto a bezerra de novo pra dar uma aposada. Tem dia que quer, tem dia que não quer. E comer pra vaca tá difícil, irmão? Rapaz, agora não tá muito, não, ok? Deu essa churrada aí. Eu sei. Eu solto o tomate. Aí. Sai de pé pra deixar a solta o leitinho, né? É. Bom dia. Bom dia. Bom dia, irmão. Tá bom? Tudo bom. O senhor ainda trabalha no CIT ainda? Trabalho. Eu tô com 89 anos. Eu tiro o capim, trago na carroça pra cá, passo na forrageira. Quando o gado tá todo aqui, eu separei a raca de dente aqui, o gado sorteio pra lá. Doito comia tudo, é. E plantei roçado, mas a lagarta comeu todinho. Foi. É. Mas a gente, vamos esperar pro Deus, porque a gente espera pro Deus nunca cansa. É. Pra você ser que apareça um jardim, a gente termina de plantar, se Deus quiser. Aí o senhor tá com 89 anos, né? 89. Aí o senhor cria quantas vacas? Eu tenho o gado da gente todinho aqui, é, dá 80 reis. 80 reis? É, 80 reis, o gado da gente. É que a família toda, né? Dá uma queijada. Eu sei. Aí, como é o nome desse CIT aqui? CIT Algodão. Algodão. É, CIT Algodão. É, dá quantos quilômetros aqui pra Oliveira? Dá 7 quilômetros por aqui. E por ali dá, peraí, deixa eu ver, 7. Dá 9 quilômetros por aqui, pro Algodão. E por aqui dá 11. 11, né? É, 11, é. Isso aí. Vamos ali, mais perto dos bichos ali? Como é? Vamos ali, mais perto dos bichos? Perto das vacas. Perto das vacas, né? É. Essa aqui tá magrinha, né? É, tá magrinha. Essa teve doente, mas capô. Teve doente, teve doente. Ali é... Vamos filmar aquilo ali também, né? Vamos. É. Aí, teve doente, foi essa daqui? Como é? Teve doente? Teve doente, mas não morre mais não. Morre mais não, né? Pegurada, perdeu. Aí, ela era doente de quê? Não é? Ela era doente de quê? Parece que era. Ela deu o bezerro e ficou encharcado. Foi. Aí, fraca, 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 fraca. Aí, mas escapou. Escapou. Vamos ali na frente? É. Não, não filmar ali, né? Vamos lá. Vai. Aqui é o servente. Como é teu nome, ele tá peneurando? É Bosco. Bosco. E o teu? É o Renan. É a família dele? É. É o meu filho. É o meu filho. E tu é filho dele? De quem? Não, ele é teu sobrinho. Não tem nada a ver lá com ele, não, né? Não, não tem nada. Aqui a gente é só o funcionário. Só o funcionário mesmo, né? Isso aí. Essa casinha é do senhor? Não. Essa casinha é do senhor? É do meu neto. Do seu neto, né? Essa dali é de uma filha. É de uma filha dali, né? E ali é o galho de frango. Chega com ela, os pintos. Chega amanhã os pintos, né? Deu para pegar ali tudo? Deu para o fim lá. Aí nós vamos molhar a palma também, né? A palma é. A palma é, a palma é ali naquela ponteira. Chega a palma, capim e tudo. Vai embora. Aí tu é o pedreiro? Estamos, sim. Aí como é teu nome? É Mar. Aí mora aqui mesmo, por perto? Em Oliveira. Em Oliveira, né? É. Então dá o nome do canal para tu assistir. É Dinho Universo, viu? Primeira. Aí tu dá uma olhada no machado que tu vai ver aí. Eu já andei vendo na pesquisa na internet. Já dei uma vista. Já, não é? Já, já. Pronto, aí você vai ver você, viu? Primeira. Quando tiver um sítio para filmar aí por aí, eu vou, viu? Você vai me chamar. Se tiver sítio para vender, eu também divulgo. Quem quiser, viu? Primeira. Valeu, cara. Valeu. Na pista. Esse daqui é o quê? É o boi que corre na pista. Esse daqui, né? É espinaçoito a cavalo. Oi? Tem um bocado de cavalo de saldo aqui. Tem, tem? É. E aqui é o boi da carroça, senhor? Esse é o boi da carroça? É. Essa aqui é o carroça de fazer bezerro. É. Como é o nome do tio mesmo? Veneziano Gonçalves. Veneziano Gonçalves. Aí, esse, esse, esse touro é manso? É bonso. Vamos dar carroça nele, carroça, cultivador. Sim. Muita no lombo dele. Muita no lombo dele. Muita no lombo dele também? É, monta, monta. O senhor é manso assim? É o menino daqui da puta do rabinho, já no pescoço. Boa. É. Mas o senhor chega perto dele ou não? Hum? O senhor chega perto dele? É mocinho, é mocinho. Chego. Eu... Chego de diamante, chego de diamante. E esse outro é holandês, né? Sim. O outro é holandês? É. É diamante o nome dele, né? Ó, gente, eu tenho 89 anos criando gado. Eita, é bom essa vida, né? O senhor acha bom essa vida? É. Eu sou doco. Com sete anos, esse menino já tem sete anos. Tem onze. Onze. Com sete anos eu já estava lutando. É, que nem meu pai também. Eu, o monstro muito brabo, eu aceitei cavalo. Me lembro, quando eu chego lá na pista, e eu faço um defeitozinho, eu dou fé, ó, tudo bem, aí está errado, vou tacir. Isso é monstro. Chego meu filho, monta nele aqui, chego. Aí, Vitor, monta nele? É mocinho, ó. É, o senhor não pode montar não, porque eu tenho 89 anos, né? É. Se escorrega. Aí o nome dele é diamante. É diamante, é. Aí ele anda cavalo mesmo, todo mundo. É, todo dia, tá bom, é todo dia. Tinha esse menino aqui para subir nele, né? É. Mas outro dia eu vim aqui de novo, né? É. Agora vamos andar na baia, né? É. Vamos filmar ali o currado. Ali tem uma pressão de gado também. Tem uma pressão de gado ali? Vamos lá. E o senhor ainda consegue se abaixar, né? É. É porque ele tem problema de calor, né? Sabe? É. Aqui é o pudrinho, né? É. Aí entre cavalo e égua tem quantos, o senhor falou? Quarenta. Quarenta, né? Aí tá bom. Vamos ali nos bezerros, né? É. Aí depois vamos na palma também. Aqui é os bezerros, né? Aqui é os bezerros, né? Aqui é os bezerros, né? Aí o senhor vai morar na rua. Como é? O senhor tem vontade de morar na rua. Tem o quê? Vontade de morar na rua. Não, eu já vim na rua. Já veio de lá, né? Todo dia tá aqui, todo dia, todo dia. Digo, queimando gasolina, eu vou logo pro meu cinto, que é o certo. Que é o que o senhor gosta, né? Vai vir pra cá. Que é o que o senhor gosta, né? Faz um ano que eu cheguei aqui. Morava em Oliveira. É, né? Mostra o nação no sítio. É, é, exatamente. Morou quanto tempo na rua ainda? Morei uns quatro anos. Quatro anos, hein? Quatro anos. Essa propriedade tem quantos hectares? Essa propriedade tem 14 casas. Não, é casa que tem 14. 14. E hectares de terra? É hectares, era 200 quadros. Aí era no tempo de papai, 200 quadros. Aí eu comprei. Fiquei com 100 quadros e meu irmão com 100 quadros. Papai disse, olha, quem quiser vender, venda mais gente de casa. Não venda ninguém de fora. Aí nós vendemos uma parte de uns 50 hectares. Aí o resto é pra criar os bichos. Eu sei. Tem uma base de uma... De 60 a 70. É, né? Essa base, né? É. Aí tem como nós... Viu? Os bichos não travados no resíduo, né? Aí tem como nós levar na palma agora? Vamos, vamos na palma. Vamos por aqui que nós... Essa vaquinha ali é boa do leite, né? Não, boa. Essa vaquinha ali dá 20 de leite, aquela ali no lado lá. E aí, rapaz, tudo bom? Primeiro, né? Primeiro. Aí tu sois neto dele? Sou neto dele. E aí, um homem com 89 anos, né rapaz? É. Fala um quadro de coisa ainda. Oxe. E ilúcido, né? É. Essa vaca que tá tirando leite aí, qual o nome dela? Essa aqui é preguiça. É. É. Não deu preguiça. Nasceu há pouco dia, Bizei. Foi. Tá com 30 dias, Bizei. Aí dá quanto jeito essa vaca? Isso aqui bem tratado é 27 litros. É, né? Indústria tirada, né? É porque tá difícil comida, né? É porque aqui tá... Já lembrei nisso, mas... Aí só comer é comprado mesmo. É. Acho isso. É, se eu quiser... Já lembrei demais quando eu recuperasse. É, se Deus quiser. Ô, seu veneziano. Tá tudo bom mesmo, de saúde. É. Tá. Coração bom todo. O coração tá bom todo. Tá bom lá, é bom danado. É isso aí. Pô, começa a palma daí, ó. Aí vai ali, desce, vai lá pra vaga. Ó, então vamos mostrar ali o curral da zoveira. Aí vamos. E essa vaca de cabeça dá quanto leite? É, porque... Ele dá primeiro separado, aí vem botar coelho nela. Mas é, pingando no leite ainda. Tô vendo. É uma fazenda véia do tempo de 40, 40. Essa fazenda é do tempo de 40. É, teve um prendeto em 40. Não sei se o senhor ouviu falar. Um prendeto em 40. Em 40 eu tava com 8 anos. Aí escureceu o mundo, escureceu. O papai tinha muito agudão. Aí vamos embora, que isso é um equilíbrio. Quando chegou aqui, aí botou uma garrafa assim. A lua tava passando no sol. Aí foi clareando, 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 clareando. Tá clareando. Eu tava com 8 anos. Mas eu me lembro disso tudo, hein? Se lembra, né? É. Vou botar o boi pra dentro, pra dentro aí, ó. Aqui tem um bebê ali, né? Barrilho. Um bebê ali. É. Tá doido. O que foi? Aí eu disse ficar com o neto pra ir embora. Aí esse leito tu bota onde, esse leito, pra vender? Eu boto em alveio. Alveio. Eles tão pagando a quanta do leito? Um e sete de cinco. É, né? Aí seu veneziano. Do senhor mesmo. Tem quantas vacas? Do senhor mesmo. Eu tenho uma. Você tem uma, né? É, eu tenho uma. Vendi o gato todo. O lobo e o gerrinho tá bombando na roca, viu? Ela sai. Tem a filha da outra roca. É que esse bezerro não é o dela não. É não. Deixa eu puxar. Deixa eu puxo. Esse bezerro não é o dela não é o seu bagarrado. É que tá com o saco que eu mantei o bolo não dá. Peraí rapaz. A água já aceitou a água dele. Tô. Aqui é grande, viu? É. Aqui é o jumento que o senhor soltou. É do senhor? É, é. Eu vou tirar um dia pra vir fazer um vídeo com o senhor. Aí eu vim bem cedinho. É, né? Porque hoje eu errei o caminho. Fui bater lá no... Em Nazaré do Portinho. Fui bater em Nazaré. Errei o caminho. Olha, gente. O começo do senhor veneziano aqui, olha. É cuscuz com leite, batata, é... Tapioca com ovo, tá vendo? Tapioca com ovo, né? Isso aí, olha. E come, gerado na mulécha mesmo. O povo fica bravo quando fala mulécha, mas mulécha é o jeito de falar, sabe? Hum, o que vale a intenção, boa, né? Eu dei mulécha assim, disposto, né? Eu vi ali. A irmã de Sueli... Mas não é que nem Sueli não, não? Não, a irmã dela. Ela já vai já entrar dentro do armário. É a irmã dele. É a tua mãe, né? É a irmã dele, irmã dele. Sueli, né? Eu derruto, pergunto. E aí ela disse, passa aqui, passa aqui. Mas passa aí. Eu entendi, mamê. Quando eu dormo com o celular dela, e tem hora que a avó não sai, né? O celular dela. E ela não ouviu, não, cachorro da mulécha. De quem tá? Foi, calma. E aí. E o comentário da... E aí, dona Carmarita, correu, não foi? Não foi, Vendazinho? Antes de eu ir, senhor Vendazinho, nós vamos pegar umas 10 folhas para mostrar que o senhor corta a palma, viu? Viu, antes de eu ir. Quando eu terminar o vídeo do... Não é quem foi que o senhor vai a palma? Não, não. Pronto. Aqui a menina que trabalha aqui. Como é teu nome? Maria. Maria. É aqui, olha. Pra entender. Veneziano. Alin. Alin. Deixa eu ver se eu é ali dois aqui. É. Como é teu nome? Suzete. Suzete. É. Não, mas ela é comportada. Agora, se eu falei que é do... Aqui é Luan, é filho dela, né? De Suzete. É. Ei, brincadeira, viu, Suzete? Nada, esquenta, nada. Que tem gente que não gosta de fazer brinco, não. Mas a brincadeira não é boa, né? Não é. Que essa família de você é tudinha brincalhona, né? É. Todinha. Brincadeira, sadia, ninguém se exame. Não é não? E é bom que anima, né? Isso aí. Se a dona Carmeleta correr, manda o pé da cara. Eu tô fazendo a perna de cima. Poxa, hein? Tem quem é esse dinheiro aqui no chão? Olha, ô. E o teu nome é como? É Daniel. Olha aí, seu veneziano. Quando eu disse, ó, o dinheiro no chão, ela deu um pinote, olha pra trás. Eu tô subindo em São Paulo. Sabe aquela vez, é isso? Vê, vê. É, um dia, um dia, mãe, mãe tava lá fazendo umas coisas, sem olhar pra trás. Eu disse, de quem é esse 50 real? Mãe, deu um jeito no pescoço, olha pra trás. Passou um casinho com o tucicólogo. Ela chama-se Edith. É, vai ver. Você vai mandar dizer, inscreva-se no canal de Universo, deixa o like e compartilha. Eu vou ali filmar o menino ali, tirando uma palma ali. Acho que é palma. Vamos lá. Tchau, depois não é que conversa mais, viu? E a Raul vem pra nós moer a palma lá. Valeu. Valeu, Suzete. Valeu. Agora não pega mais não, né, dona Carmeleta? Ó, gente, agora ele vai buscar a palma ali. Ó aí, gente, um homem que vai fazer 90 anos. Aí, corra pra palma, todo dia você vai fazendo? É, todo dia. Todo dia o seu corra? Todo dia, todo dia. Eu só tô achando bom quando eu tô fazendo isso. Ninguém tá pensando em besteira. É verdade, né? Não fica nervoso, não, porque tá sendo filmado. Ainda ajuda a mim. Escutou, não. É, eu vou botar uma raça e eu escuto. Ó. Vou botar uma pausadinha aqui. É, eu vou botar uma raça e eu escuto. Isso aqui é pros bezerros. Pros bezerros, né? É. Isso aí. Pronto. Aí, me diga uma coisa. Se eu souber. Aí, o seu corra todo dia, todo dia só tem? Todo dia, todo dia eu corto. Quando o menino tá, o menino tá no meu corra. É, né? Isso aí tudo corta palma, ele faz tudo, mas... Aí, deixa eu ver o negócio do senhor. Aí, o seu corra todo santo dia? Todo santo dia. Todo dia trancar as galinhas, não? Só não faço e ver, porque tem boi aí, tem carroça, eu vou botar. Agora, em casa eu corto, sentado. Mas, deita a galinha também? É, como é? Deita a galinha. Deita a galinha, faço toda a qualidade dentro. Da outra vez, nós vamos marcar um dia, pra mostrar o senhor deitando galinha, viu? É, pronto, pronto. Aí, nós deita a galinha no dia, faço o vídeo. É. Aí, com 21 dias, eu volto aqui, pra mostrar o povo os pintinhos nascendo. É, que nem nós que tá gravando hoje, aquele... É, não foi? É, mas ele tá filmando, né? Mas, como é que eu filmar e ajudar o senhor? Também, né? Né? É. Mas, deu certo. Não, tô vendo, não. Tô vendo, porque aí é que teve uma coisa... Esse, 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 esse... Esse negócio da filha hoje, aí ficou melhor do que aquele outro. Se Deus quiser. Mais coisa, não foi? Foi. Aqui é grande demais, não mostrei nem a metade. É. Outro dia, eu vim de novo. É. Eu tive que gostar de ter leite assim. E ainda tem leite. É, porque eles tiram, eu vou fazer o quê? Vou ficar só olhando. Eles não deixam, não, né? Não, hoje eu tô... Hoje eu tô trabalhando um quarto da metade que eu trabalhava. Se encoste aqui na ponteira, vou filmar o senhor perto do gado aqui. Viu? Aí o senhor tirava leite de quantas vacas? Tirava leite pra partir de umas setenta vacas. Vaca de leite. Agora não era boas assim que dessa, então. Naquele tempo, a vaca dando três, quatro leites de leite... É uma vaca comum, é isso. Eu vou segurar, mano. Pô, Antônio, peraí. Essas três vacas dão leite por... Por quantas? Três! Cada uma dão leite por mais ou menos cinco, né? É, nessa vaca aí. Aí no caso, três vacas, dá leite por quinze aí. Quinze. É. No tempo de papai... Até mais. Viu? No tempo de papai, essas três vacas aí... Essas quatro vacas que tem aí... Ela dava leite. Ela dava leite por... As setenta vacas, o pai tinha no buraco. Três vacas. É verdade. O trato e o trato. E a raça, né? Para o trato de uma vaca dessa, para tratar de duas vacas vindo. Aí é holandesa. E lá naquele tempo era pé duro. Ela veio registrada. É porque, ó... Aquela nuvilha ninguém fala. Essas três vacas aí mesmo, as três vacas mesmo, dá leite por quinze vacas comuns hoje. Dá por muito mais. E se fosse no tempo do senhor, de antigamente, dava por umas trinta. Dá por umas trinta ou quarenta. Era. Porque era três, vinte e quatro. Porque aquele tempo é o seguinte. A gente barra caroço e tal agudão. Papai, que o barra caroço e tal agudão... Depois que papai vendia muito agudão, foi no tempo do planeta, em quarenta... Nós estávamos apoiando agudão. Papai vendia o agudão e recebia o caroço. Aí pisava no pilhão... Eu sei. Muito óleo, né? E água botava... Ah, que dá leite. Isso aqui dá muito leite aqui, né? Não dá leite, né? O óleo estava todo... Mas o que comparou hoje? Hoje não. Hoje é tudo... A soja. A qualidade da vaca. É. E aí, vaca. As qualidades... Tudo é registrado. Você trata de quatro vacas dessas, eu trato de dez ou vinte, ele me soa. Se existe mundo daqui a cinquenta anos, as vacas vão dar cem litros. Brincando no curral, cem litros. Já tem vaca hoje que dá mais de cem litros no Guinness. Exatamente. Cento e vinte e oito litros no Guinness. Aí, eles querem fazer essas vagas como um no futuro. É. Aí, eu digo que não chega esse tempo, não. Que Jesus já tem voltado. Graças a mim. É. Mas foi um prazer. Esse vídeo aqui do senhor, eu vou botar o primeiro. Vou botar o primeiro. O senhor tomando café, cortando palma e contando as suas histórias. Aí, depois eu boto os outros, viu? É. Aí, amanhã eu boto bem direitinho. De tudinho do senhor, viu? É. Muito bem. Aí, vai fazer noventa anos. É, noventa anos, é. É irmão de Zé da Porca. É irmão de Zé da Porca. Eu tenho uma subida em São Paulo por nome de Edite. De Edite. Eu vou agora. Vai achar, ela tá pegando isso lá. Pega. Tem uma irmã com mais de cem anos, né? Tem, com cento e um. Cento e um. É. Essa família, meu amigo, é do tempo de... É. Como é que chama? De D'Arca de Noé, naquele tempo, né? A mulher do final do Inguedo. De Noé, vivia. É. Antes de Noé. Como é o nome, rapaz? Daquele... Eu leio direto e esqueço. No tempo que tinha Adão e É, vai vir os filhos deles. O pessoal naquele dia vivia mil anos. Novecentos e poucos anos, né? A família Gonçalves é... É parecida a família Gonçalves, viu? É. Tirando o baixinho, né, rapaz? O baixinho faleceu, o seu sobrinho, né, baixinho? Tirando o baixinho, né? O baixinho, seu sobrinho faleceu. Faleceu. Gente boa, né? É, gente boa. Fizia da porca. Eu fiz um vídeo com ele lá ainda. Eu tenho um racarinho, eu não peguei o vídeo que tu fizesse lá. Pegou, não pegou? Eu peguei com essa amostra e achou melhor. Ele é igual ao senhor, antecioso. Não é? Ele era igual ao senhor, antecioso. É, eu também... Dá atenção à pessoa. Ele deu atenção. Da hora que eu cheguei, na hora de eu montar na moto. Ele. É gente boa demais. É. Depois, aí pronto, vamos ter esse vídeo e depois o pessoal vai ver a história do senhor completa, viu? É. Até do Eclipse. Vai contar do Eclipse? Conta do Eclipse? Como é? O Eclipse. O Eclipse foi em 40. Nós estávamos pôr no agudão, no assado, que o pai desses meninos trabalhavam quatro quadros. Aí... Não vai ser um pago, não. Tinha umas oito pessoas apoiando o agudão. Capuchou desse tamanho. Aí... Ninguém deve estar nada pra ver, né? Ninguém gavião, o velho e mãe. É. Aí eu disse, papai... Papai não está notando o mundo ficando escuro, não? Ele disse, meu filho... Tinha uma frieza, aquela frieza, uma frieza... Aí eu disse, peraí... Ele tinha uma folha de João Ferreira do Lima, que dizia isso, tanto tempo foi sair esse clipe. Eu disse, mas ele não disse a ninguém, que nós era tudo assombrado. Menino que ele não teve nada. Aí foi o Eclipse, o Eclipse ficou assim na barra de umas seis e meia. O Eclipse do seis e meia. Papai, vamos embora, papai, vamos embora, vamos embora. E foram... E o mundo escureceu. Quando chegou aqui, ele botou esse aí, o... A garrafa assim. Sim, mas no roçado o mundo escureceu, não foi? Foi, foi. Aí botou a garrafa assim, só vem a lua passando no mundo do sol. Bem devagarzinho. Quando ela tapou, o sol escureceu. Aí foi ele clareando, foi clareando, foi clareando. Um negócio de umas onze horas. Foi clareando, foi nove horas, começou. Aí entra pra casa, começou aquele gelo, os cabritos tudo berrando. Papai, tinha muita cabra... Assombrado, né? E feitava os cabritos. É, bota berrar e menino chorando. É, é, é. Aí, lembra-se embora. Aí, todo mundo, tipo, papai, eu já sabia do planeta, mas não quis dizer a ninguém. Era planeta na época, né? Mas era aquilo porque é exclusivo. Aí, o pai disse, olha, isso não vai perder ninguém. Só se tem uma pessoa que sofre do coração, é que pode morrer. É verdade. Daquilo, né? É. Mas foi em quarenta. Eu tava com oito anos. Pois é, outro, é, muito obrigado. E outro dia eu vim aqui pro senhor contar mais história. A história do passado, que o pessoal gosta muito, viu? Bom, tá combinado. Muito obrigado e fiquem todos com Deus. E se inscrevam no canal de Universo, deixem o like e compartilhem. É, obrigado, né? Na partida. Aí, derrubou o boi. Não era nem pista assim, não. Era um pato de choro. Aí, derrubou o boi. Derrubou o boi, não. O cabra chegou. Bota logo esse menino aí. Aí, botaram pra ele. Fiz nada saído. Aí, ele não derrubou o boi, não. Aí, eu disse, baixinho. Diz pra ele. É um galo tão bonito. Ele não viu, rapaz. Quando tá aqui no barril, ele não viu. Ele não derrubou esse boi. Aí, ele foi e disse, Ei, tá aqui que trazia desconto pra você derrubar o boi. Com tu. E aí, puxou o dinheiro. Com o senhor. Aí, eu digo, legal. Aí, o menino, eu digo, Terrenos de Contas, eu recebi aqui. Ele passou os Terrenos de Contas. Aí, quando passou os Terrenos de Contas, Aí, eu digo, Ô, Beto, não. Ô, Beto, não. Aí, eu digo, Ô, Júlio, bota essa esteira aqui. Ele bateu a esteira quando o boi passou. Porque eu nunca deixei que o boi passasse por dois lados, não. Porque a terra lá caiu. Passou aqui, cara, pegado. Aí, levei. Levei, levei. Quando foi no tempo certo. Aí, deu um toquezinho na ilha do cara. Ele abrigu todo mal. Porque abaixava, não, um toquezinho. Um toquezinho, prendeu o corpo, ele passeou o braço. Aí, ele viu o estado. Aí, eu disse, Foi que o boi quebrou a perna. Estralou o braço. Mesmo assim. Aí, eu digo, Rapaz, Mostra aí, mostra aí. Eu estou aqui com o... Faz assim, assim. Aí, estourou, eu fui para o médico. Ele disse, Bom, aí, chateou o Terrenão. De dentro. Foi. O Terrenão. Mas, faça assim que dá para ver direito. Vá. Faça assim. Abre o braço. Assim, ó. Não abre, não? É. Aí, eu disse, Rapaz, o que foi isso? Aí, pô, Fica aí, fique parado. Aí, estourou o músculo, foi? Só estou aqui. Fica aí, fica aí. Mostra, ó. Isso aí. Aí, foi na hora que puxou o... Foi. Aí, o caba passou. O caba passou que ia dar 150 contas. Você dá os 300. Quebrou o músculo, Por que você não dá os 300, né? E pode mandar boi. Mas, aí, depois que estourou o músculo, Você não pegou o boi mais, não? Não, não. Não, puxei. Não, puxei. O médico disse que a pessoa queria operar para... Aí, foi, passou. Então, eu quero usar 30 dias. Um assunto daqui. Sim. Aí, eu usei o estes ali, Ele voltou para o lugar. Ele não caiu mais, não. Você tinha dois tiques, E tinha um músculo quebrado também. Foi. Um já faleceu, E o outro está vivo. Botando força demais. É, pois é. Pode ir o galo. Eu, eu, eu... Eu era bom. Eu era bom nos bois. Não era para bolagem, não. Tanto no mato, tudo no livro. Mas, aí, é o seguinte. Mudaram para pista. Hoje, é uma brincadeira, Para o ser que está gagado. É. É brincadeira. Porque passa aqui o ser de... Hoje, o caba é de boné, né? É. Mas, de ver, põe o boi, o caba põe e dá o caba. Já entrega na mão, pronto, né? É, entrega na mão. E antes disso, não? Eu estava gastando uma lua. Eu nunca tinha lua, não. Minha lua era uma luazinha estirada aqui. Sim. Aí, passava aqui, rolava aqui e levava. É, a modernidade é assim mesmo. Mandava. Aí, eu só puxava o rasteiro. Porque o boi rasteiro cai mesmo. Você puxava, ele fazia o caba tranquilo aqui. E se o roi foi pesado, pode abraçar aqui. Com quatro pessoas do quadro, isso vai estar aí. Não dá. Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem.